Alimento Diário, Série E, e será pregado este Evangelho do Reino, título do volume 4, O Plano da Salvação Divina, autor Pedro Dog, título da semana 4, A Genealogia do Rei do Reino dos Céus. Domingo, ler com oração Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Rei chegou. O Rei chegou. Essa é a boa notícia que devemos anunciar às pessoas em nossa pregação do Evangelho. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Quando esteve fisicamente na terra, ele não ficava em um gabinete despachando os assuntos com seus discípulos, ou em um templo oferecendo um seminário. Não, ele andava pelas ruas, orando pelas pessoas, transformando a vida de quem cruzasse seu caminho. Vejamos o que Jesus respondeu a João Batista, quando este mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele de fato era o Rei, o Messias que aguardavam, ou se deveriam esperar por outra pessoa. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Mas quando alguém crer no Evangelho do Rei, imediatamente é curado. Louvado seja o Senhor. Quantos eram cegos e agora vêm? Em minha experiência, posso dizer que eu era cego. Não via Deus nem seu reino. Mas agora vejo. Aleluia! Eu tinha perna, mas era coxo. Não andava nos caminhos do Senhor, mas agora ando no caminho de Deus. Eu era leproso, rebelde contra Deus e sua palavra, mas fui purificado. Era surdo, não ouvia nem entendia a palavra de Deus. Mas hoje ouço e compreendo aquilo que o Espírito diz às igrejas. Eu era morto espiritualmente, mas fui ressuscitado juntamente com Cristo. Eu era pobre, vazio interiormente, sem Deus, mas hoje eu tenho a maior riqueza dentro em mim. Eu me sinto pleno, cheio do Senhor. Aleluia! Ajudar as pessoas a ter essa mesma experiência é considerado pela Bíblia como nosso verdadeiro jejum, conforme lemos em Isaías 58. O verdadeiro jejum é libertar as pessoas do domínio e da servidão de Satanás. Isaías 58, 6 diz assim Ô ventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Despedacemos todo o jugo que tenta subjugar as pessoas. Jejum também é repartir com faminto todas as riquezas espirituais que o Senhor nos tem concedido e abrigar em nossa rede de cuidado aqueles que se sentem desamparados. Você não está satisfeito com o pão, alimento, que Deus lhe dá por meio dessas palavras? Então agora você precisa repartir esse pão com quem está nas ruas. Não tenha medo de quem estiver passando por você, mas tenha ousadia e diga Posso orar por você? Não se esconda das pessoas. Assim se cumprirá o que está escrito. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. Versículo 8, parte A Somos curados quando saímos para repartir nosso pão. Você tem problema no casamento? Vá para a rua orar pelas pessoas. Tem problema psicológico, ansiedade, preocupações que não acabam? Eu o encorajo a praticar esse jejum. Você certamente será curado. Nossa cura brotará sem detença, sem demora. Creia, enquanto praticamos esse jejum, a glória do Senhor guardará nossa casa e família, nosso trabalho, isto é, guardará nossa retaguarda. E Ele promete ouvir nossa oração. Nossos filhos, netos, amigos, todos a nosso redor serão abençoados. Sigamos o modelo deixado pelo Rei do Reino dos Céus. Aqui na terra, Ele não ficou sentado no trono. Ele foi para a rua. Essa comissão, nós recebemos dEle. Toda a autoridade já nos foi dada. Vamos sair, pregar o Evangelho, batizar as pessoas, trazê-las à rede de cuidado e ensiná-las a permanecer na esfera celestial. Vamos estabelecer o Reino dos Céus e expulsar Satanás da terra. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje, de acordo com o capítulo 58 de Isaías, o que é o verdadeiro jejum? Jesus é o Senhor!